Som, alarmes e acessórios, já sabe, é com a DEMAC, que é a única do Vale do Paraíba especializada em... Máquinas de vídeos elétricos e teto solar. É isso aí, Claudemir. Falando em teto solar, na promoção, quanto? Barato, hein? Seis vezes sem juros, R$ 2.990. Mas esse é o top? É o top de luxo, R$ 2.990. Seis vezes para você pagar sem juros. Mostra a máquina de vídeo. Essa é a DEMAC de São José, o endereço? Avenida Perseu 275, Jardim Satélite, telefone 3302-4777. Onde mais tem DEMAC? Taubaté e Aparecida. Taubaté e Aparecida também tem DEMAC. Se a máquina de vídeo do seu carro quebrou... DEMAC arrumou, vem pra cá. Cadê a dança do inseto? É, dança do inseto. É, que vamos lá, menino.